Pode escutar, pode escutar, pode escutar, pode escutar a caça aqui do Iago é fora Escuta, escuta Parei pra escrever minha história, acabei escrevendo um livro Com tantas que eu comi, com tantas que eu dei perdido Minha mãe sempre dizia, filho, vê se toma jeito Mas como é que muda se eu já vim putão de berço No asfalto ou nas favelas elas não me dão sossego Como é que muda o clube, é putão de berço Desenrolo e como e depois eu desapareço Como é que muda o clube, é putão de berço Desenrolo e como e depois eu desapareço Como é que muda o Iago, é putão de berço Caralho, como é que muda a descrição, putão de berço Fazer o que? Mas é o bicho, se parar pra contar nossa história Tu escreve o livro Parei pra escrever minha história Acabei escrevendo um livro Com tantas que eu comia Com tantas que eu dei perdido Minha mãe sempre dizia Filho, vê se toma jeito Mas como é que muda se eu já vim putão de peço No asfalto ou nas favelas Elas não me dão sossego Como é que muda o clube É putão de peço Como é que muda o clube É putão de peço Desenrolo e como E depois eu desapareço Como é que muda o clube É putão de peço Desenrolo e como E depois eu desapareço Como é que muda Iago é putão de peço Caralho Como é que muda Descrição putão de peço Fazer o que? Mas é o bicho Se parar pra contar nossa história Tu escreve o livro O que é que muda o clube 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 É que muda o clube